Olá igreja, chegou mais um domingo, estamos aqui conectados para adorar ao Senhor juntos, amém? Vamos lá! Cristo vive em mim, estava morto, mas eu acordei pra ver a luz Eu sou da cruz, me orgulharei ao Salvador Me entregarei, nenhum temor me impedirá A morte não, mas vencerá E vivo não mais eu Mas Cristo vive em mim Estava morto, mas eu acordei pra ver a luz Deus, tudo é pra Tua glória Deus, tudo é pra Tua glória Olá! Deus, tudo é pra Tua glória 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 E vivo não mais eu Mas Cristo vive em mim Estava morto, mas eu acordei pra ver a luz Um, dois, três, vá Um, dois, três, vá Tudo é pra Tua glória Deus, 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 tudo é pra Tua glória Eu te encorajo, em fé, vamos levantar as nossas vozes e adorar o Rei dos Reis, amém? Eu te encorajo, em fé, vamos levantar as nossas vozes e adorar o Rei dos Reis. Eu te encorajo, em fé, vamos levantar as nossas vozes e adorar o Rei dos Reis. Não posso entender, cumprir os meus erros. Eu sei que eu não mereço esse amor, mas sei que esse amor é quem Tu és. Não há nada que eu possa fazer pra acrescentar a Tua graça. Não há nada que eu possa fazer pra acrescentar a Tua graça. Não há nada que eu possa fazer pra acrescentar a Tua graça. Antes de não ser graça aqui. Não há nada que eu possa fazer pra acrescentar a Tua graça. Eu sei que eu não mereço esse amor. Mas sei que esse amor é quem Tu és. Não há nada que eu possa fazer pra acrescentar a Tua graça. Não há nada que eu possa fazer pra acrescentar a Tua graça. Não há nada que eu possa fazer pra acrescentar a Tua graça. Não há nada que eu possa fazer pra acrescentar a Tua graça. Não há nada que eu possa fazer pra acrescentar a Tua graça. Teu amor não me deixa Meu coração eu vou te entregar Quero esse amor mais que tudo teu Tudo te dou Teu amor não me deixa assim Teu amor não me deixa Meu coração eu vou te entregar Quero esse amor mais que tudo teu Tudo te dou Teu amor não me deixa assim Teu amor não me deixa assim Sei que eu não mereço esse amor Mas sei que esse amor é quem tu és Não há nada que eu possa fazer Pra acrescentar a tua gracia assim Como isso tu me amas 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 Estarei com mãos levantadas pra ti Louva Pois tu deste tudo a mim Meu ser Meu ser A ti Ó Senhor se rende O que sou O que sou O que sou É teu Estarei com mãos levantadas pra ti Louva Louva Pois tu deste tudo a ti Pois tu deste tudo a mim Meu ser Meu ser A ti Ó Senhor se rende O que sou É teu O que sou É teu O que sou O que sou É teu O que sou É teu É teu Olá igreja Bem vindo a mais uma reunião Espero que você esteja cheio de expectativa Porque eu creio que Deus quer falar com você Nosso pastor Cris vai estar pregando nessa reunião Uma mensagem incrível E eu tenho aqui nas minhas mãos Como a gente sempre faz todos os nossos domingos Nós começamos a nossa reunião orando Tenho aqui nas minhas mãos os nossos motivos de gratidão. Tem alguém que é grato a Deus porque recebeu essa semana a notícia do meu médico que a minha doença autoimune está desligada e tenho fé que ela vai ser curada e nós vamos crer com você que você vai ser curado completamente. Alguém agradece a Deus por mais um semestre finalizado na faculdade. Todos os nossos estudantes que estão gratos a Deus porque está finalizando o semestre, já acabou de finalizar e a gente sabe, ela disse assim, foi um semestre diferente do habitual e pra lá desafiador. Muitas vezes eu me senti incapaz, mas Deus me deu a força e me mostrou a minha capacidade nele. Uau, que motivo de gratidão incrível. E algumas pessoas agradecendo porque estão podendo se conectar com a nossa igreja durante essa estação. Eu agradeço a Deus por ter colocado a Hillsong na minha vida, eu tenho conseguido me aproximar de Deus. alguém também, eu estava por muitos anos sem me conectar com nenhuma igreja e pude me conectar e identificar com a Hillsong nessa estação. Então se você tem se conectado com a gente nessa estação, estamos muito felizes que juntos a gente pode ser igreja, estamos aqui disponíveis para a sua jornada, queremos estar disponíveis e acessíveis para você na sua caminhada. E a gente tem também os nossos motivos de oração. Aquilo que você tem crido em Deus, a sua fé está colocada nele para esses motivos. Alguém está pedindo calma e sabedoria para os estudos, para uma última semana de aulas abençoada. Nós vamos crer junto com você para que Deus possa te dar um fim de semestre abençoado na faculdade. alguém tem pedido também pela cura do tumor do pai de um amigo, para que isso não seja câncer e que ele melhore logo. Peço também por um emprego para o meu amigo e que ele tenha forças para superar esse momento tão difícil. Que lindo ver nós orando uns pelos outros. E é disso que se trata a igreja, nós juntos carregarmos o peso uns dos outros para que você possa se sentir amado nessa estação, saber que nós estamos junto com você. Muitos pedidos também por saúde e estabilidade emocional. Então, vamos orar nesse momento. Vamos crer que o nosso Deus, ele se importa conosco. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 5, 7, que nós devemos lançar sobre ele as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Então, eu queria te lembrar, Deus tem cuidado de você. Por mais que tenha sido uma estação desafiadora, ele está com você, ele não se esqueceu de você. Então, vamos colocar o nosso coração nele agora. Vamos colocar as nossas esperanças e com fé declararmos aquilo que nós cremos nesse momento. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço pelo teu amor por nós, pelo teu cuidado e pela tua bondade. Pai, quantos pedidos de gratidão. Onde nós temos visto o teu cuidado. Pessoas agradecendo por um semestre na faculdade. Pessoas agradecendo a tua provisão, Pai. E a gente coloca nas tuas mãos, Pai. Pessoas que também estão pedindo por essa última semana de aula. Pai, dá sabedoria, dá tranquilidade. Pai, nós oramos pela tua paz. Outras pessoas também pedindo por cura de doenças, Pai. Nós declaramos, Pai, que tu vais fazer aquilo que o homem não pode fazer. Pai, que tu vai surpreender os médicos. Nós cremos, Pai, no teu sobrenatural. E por tantas pessoas que têm pedido por instabilidade emocional, nós sabemos que não é um momento fácil. Mas nós cremos que tu pode nos encontrar onde nós estamos. Pai, como a tua palavra diz, nós colocamos em ti as nossas ansiedades. Porque nós queremos que tu tens cuidado de nós. A tua mão está sobre nós. E nós te agradecemos pela tua bondade e o teu amor por nós. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E como a gente tem compartilhado também todos os domingos, esse é um momento muito especial. A gente pode compartilhar um pouquinho de algumas fotos das ações que nós temos feito durante essa pandemia. como igreja, a gente tem investido muito do nosso esforço, muito do nosso tempo, muito da nossa energia para alcançar pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade nessa estação. E a verdade, como a gente tem falado semana após semana, cada semana que passa a gente tem feito mais, temos alcançado mais pessoas em doações de máscaras, em doações de roupas, em doações de cestas básicas. Nós estamos em contato com várias comunidades ao redor da nossa igreja, vários centros de reabilitação, vários centros temporários de acolhimento. A verdade é que esse é um momento para nós, como igreja, fazermos a diferença como nunca antes. E nós somos gratos pela sua fidelidade. A sua fidelidade em semana após semana fazer a diferença. A sua fidelidade em carregar a nossa igreja nessa estação. Nós somos muito gratos a Deus, porque como igreja nessa estação, a gente tem tido um impacto extraordinário. E vamos continuar sendo fiéis a Deus, vamos continuar carregando a nossa igreja, vamos continuar carregando a visão da nossa igreja, e juntos vamos amar as pessoas como nunca antes. E a gente vai ver um vídeo agora sobre as formas que você pode contribuir nessa estação. Contribuir online é prático e seguro. Veja como é fácil, acesse rio.sou.igrejaonline e vá até a seção que mostra as maneiras de contribuir. Você pode contribuir através de transferência bancária ou através do aplicativo Riosongive. Obrigado por investir na vida de outros. Eu queria orar pela sua contribuição nesse momento, para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa continuar abrindo as portas do céu e nós possamos juntos continuar fazendo a diferença. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço porque tudo aquilo que nós temos, os nossos recursos, nós reconhecemos que vem de ti para nós. Pai, nós reconhecemos que os nossos recursos são sementes para que nós possamos plantar e ver o reino de Deus crescer, ver o reino de Deus expandir, ver o reino de Deus impactar vidas como nunca antes, Pai. Ver o reino de Deus quebrar ciclos de injustiça, estabelecer a justiça do reino de Deus. E nós oramos, Pai, por todas as pessoas que têm sido alcançadas nas nossas ações, nós oramos para que a tua mão esteja sobre a vida delas, que elas possam conhecer e sentir o teu amor, Pai. A gente ora também pela nossa igreja, oramos pelas nossas contribuições. Pai, multiplica aquilo que o Senhor tem nos dado para que a gente possa continuar fazendo ainda mais para a glória do teu nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus e todos juntos dizemos bem forte, amém e amém. E como igreja, a gente amaria que você estivesse conectado com a gente. Se você já é de casa, por favor, não passe essa estação sozinho, desconectado. Entre em contato com a gente. A gente tem grupos de conexão. Se você quiser fazer parte de um grupo durante a semana, onde você pode se sentir em família. A nossa equipe também, se você quiser conversar com a nossa equipe. Nossa equipe pastoral está disponível para conversar com você. Mas juntos vamos ter certeza que todos nós estamos conectados mais do que nunca com a nossa igreja nessa estação. E agora a gente vai poder ouvir uma mensagem da Palavra de Deus. Nosso pastor Cris, ele vai compartilhar uma palavra que eu tenho certeza vai te impactar, eu tenho certeza vai aquecer a sua fé. Então vai lá, pega o seu caderninho de anotações, a sua água e vamos juntos conectar com essa mensagem incrível. Que bom estar conectados também em este momento com a nossa igreja em São Paulo. Me encanta que agora estamos todos juntos. Buenos Aires, São Paulo, Monterrey, Montevideo, juntos para receber de a Palavra de Deus. E quero que vayamos juntos em este momento ao livro de Miqueas, Miqueas capítulo 6, versículo 8. Todo este mensagem está basado ao redor deste versículo. A Palavra nos diz, Já se te ha declarado o que é bom. Já se te ha dicho o que de ti espera o Senhor. Practicar a justicia, amar a misericórdia e humilarte ante tu Deus. Vamos a orar juntos. Senhor, te damos gracias por este momento. Te damos gracias porque confiamos que tens algo específico para falar a nossos corações o dia de hoje. Senhor, pedimos que através do Espírito Santo que tu Palavra possa penetrar nossos corações, que possa mudar paradigmas de nossa forma de pensar e avivar fé em nosso interior. Senhor, te dou graças como sempre por o privilégio que tenho de compartilhar tu Palavra em nome de Jesus. Amém. Hace uns dias atrás, estava no supermercado fazendo umas compras para ter mercadoria em casa e obviamente estava com o barbijo puesto e comecei a batallar com o barbijo puesto, com a minha máscara puesta, comecei a batallar com o estornudo. Tinha que estornudar, mas não sei se lhes aconteceu, é horrível estornudar com o barbijo puesto. Mas não somente estava batallando porque não queria estornudar com o barbijo, mas não queria estornudar em público. Estava no supermercado e hoje em dia, por esta pandemia que todos estamos enfrentando, é uma ofensa estornudar em público, é uma ofensa toser em público, mas chegou o momento que perdí a batalla. Estornudé dentro de mi barbijo e foi horrível, mas me di conta quando estornudé que as três ou quatro pessoas que estavam cerca de mim me miraram e como tomaram uns passos para trás por as dúdas que eu fosse um portador do vírus. Hoje em dia você vai caminando ou sai do supermercado ou os lugares onde sim se pode ir e a gente está com muito temor, alguém começa a toser e toda a gente é como se pone nerviosa, por quê? Porque ninguém sabe quem é um portador deste vírus que está circulando por as calles de nossas cidades. Por que te cuento esta história? É porque hoje muitos têm temor de que aqueles que salen públicamente, como dije, são portadores deste vírus que é contagioso e afetando a um montão de pessoas e he titulado este mensagem para nós como filhos de Deus portadores de cambio porque também cargamos algo sobre nossos hombros, em nossos corações, somos portadores do reino de Deus, somos portadores do evangelho, somos portadores de vida, somos portadores de propósito, somos portadores de promesas divinas e é por isso para cerrar esta série de mensagens que começou dois semanas atrás titulado rompendo barreras, te quero falar de ser um portador de cambio. É por isso que amo este versículo que acabamos de ler no livro de Miqueas. Em esses tempos devemos entender que Israel estava dividida em dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Miqueas começou a profetizar a mesma vez que o profeta Isaías estava profetizando contra a desobediencia, contra a desigualdade que havia em Israel, contra a divisão que havia em Israel. Se diz que o profeta Isaías pertenecia a classe alta, por que? Porque ele tinha acesso ao rei, ele se mesclava com os sacerdotes principais e outros funcionários, pero Miqueas, ao contrário, parece haver sabido sobre a opresión desde o fondo do seu coração. Ele sabía exatamente como as políticas dominantes de os líderes afectaram a vida cotidiana dos campesinos comunes. Ele era parte do povo oprimido e seus ataques são todos contra o que hoje deveríamos chamar o estabelecimento político e religioso. Miqueas como profeta foi usado por Deus para desafiar os profetas e os líderes de Israel. Por que? Porque se haviam vuelto corruptos, oprimiam a os pobres e porque Israel experimentaba injusticia como nunca antes se havia visto. Se havia despertado uma desigualdade na sociedade, uma desigualdade no povo de Israel e Deus usa a este profeta Miqueas para desafiar o que está sucedendo perdão em a sociedade e é por isso que para Miqueas era importante recordarle a Israel o que haviam olvidado e também o que estavam ignorando. Ele começou o versículo 8 dizendo estas palavras Já se te declarado o que é bueno Já se te dito o que de ti espera o Senhor Em outras palavras temos que tomar nota de isto Em outras palavras Ele está dizendo já sabem o que têm que fazer já sabem como deben viver já recibieron as instruções mas qual foi o problema o sistema do mundo havia nublado as vidas dos israelitas meu amigo como seria hoje em dia nossa sociedade se os cristianos simplesmente viveriam conforme a o que Deus já lhes mandou a fazer a viver como Deus nos mandou a viver muitas vezes como pessoas de fé queremos uma palavra fresca de parte de Deus queremos que Deus nos diga algo novo o dia de hoje queremos recibir uma palavra que fala a nossa situação atual que nos diga que devemos fazer e como devemos caminar pero eu creo que mientras nós estamos esperando uma palavra fresca de parte de Deus que Deus está esperando que caminemos conforme a última palavra que nos deu a lo que já nos falou a lo que já nos dijo que debemos hacer é sumamente importante recordar que tenemos que vivir conforme a as instrucciones que Deus nos dejou nas escrituras e é por isso que neste versículo há três coisas que Miqueas fala que era necessário que Israel haga e siguen sendo necessário que nosotros hagamos como pessoas de fe como hijos de dios e como portadores de cambio em primer lugar depois de que Miqueas le dijo já saben lo que tienen que hacer saben lo que dios espera de ustedes en primer lugar le dice practicar la justicia practicar la justicia cuando leemos estas palabras practicar la justicia Miqueas se refiere a que la responsabilidad de Israel es establecer justicia constantemente en términos éticos o jurídicos la justicia es el establecimiento o determinación de los derechos de las personas conforme a las reglas de la ley y la equidad en el evangelio justicia significa una recta relación tanto con dios como también con nuestro prójimo nuestro trabajo como seguidores de jesús es entender que vos y yo estamos en este mundo para establecer justicia estamos en este mundo para hacer que la voluntad de dios se haga en nuestro entorno por eso vinimos vinimos diciendo últimamente que el cambio comienza con nosotros nosotros estamos llamados a romper barreras nosotros tenemos que surfear las olas de oportunidad que esta situación nos está presentando Mikeas en su libro es sumamente crítico de Israel porque Israel ha descuidado los derechos de los pobres y de los débiles Mikeas está una vez más desafiando la desigualdad que el pueblo está experimentando el cuidar de los pobres el cuidar de los débiles el cuidar de los rechazados el cuidar de los marginados el cuidar de los discriminados es importante para dios es mucho más importante que cualquier rito religioso jesús nos dijo en mateo capítulo 5 versículo 6 al 7 dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión entonces para nosotros en nuestra vida cotidiana cómo se ve practicar la justicia es bien sencillo mi amigo se ve de esta manera ver a la gente como dios la ve amar a la gente como dios la ama aceptar a la gente como dios la acepta tratar a la gente como dios la trata miqueas está desafiando la desigualdad está desafiando al liderazgo en israel que se creían superiores a los demás y él dice no tienen que practicar justicia alguien dijo actúa de una manera justa hacia los demás trátalos de la manera que quieres ser tratado mi amigo en la iglesia no puede existir la desigualdad no puede existir el clasismo no puede existir el trato especial con cierta sección de la sociedad y un trato diferente con otras personas no tenemos que enfocarnos en el trasfondo de la gente en el color de su piel en sus imperfecciones jesús dio su vida por el mundo un mundo pecaminoso él abrió sus brazos para que el que quiera se pueda acercar a él él ama la gente tal y como son pero los ama demasiado para dejarlos así y tenemos que practicar justicia amar como dios ama ver como dios ve creer en la gente como dios cree en la gente y apuntar a la gente a la cruz del calvario porque el único que puede transformar vidas es jesucristo de nazaret tenemos que eliminar la desigualdad de la sociedad y es nuestra responsabilidad como iglesia yo me acuerdo unas semanitas después de haber comenzado iglesia buenos aires se me acercó una persona y me dijo pastor quiero hablar contigo se me presentó fue la primera vez conociendo a esta persona y después de uno o dos minutos de conversar con esta persona empezó a decirme mira yo tengo esta empresa y yo tengo esa empresa y yo hago esto y yo hago lo otro y empezó a hablarme de una lista de las cosas que hace y el éxito que ha experimentado en la vida y yo después de escuchar por un minuto frené a esta persona y le dije para 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 recién nos estamos conociendo yo no voy a ver el valor que vos tenés por las cosas que me estás diciendo en esta casa no te voy a tratar de manera diferente como pastor porque sos una persona exitosa las cosas que has logrado y las cosas que tenés no definen tu valor es más en esta casa no vas a tener un lugar especial para que vengas a adorar a Dios en la iglesia porque no hay clasismo y esta persona quedó shockeada pero después me dijo es la primera vez que alguien me habla de esa manera gracias gracias porque me estás comunicando que me querés valorar por quien soy y no por lo que tengo y así debe ser practicar justicia es eliminar la desigualdad es eliminar las etiquetas que le ponemos a la gente y ver a todos de la misma manera porque como dije Jesús pagó un precio por toda la humanidad Mikeas no lo dejó con practicar justicia sino que dijo saben lo que tienen que hacer ya saben lo que Dios espera de ustedes practicar justicia y número dos amar la misericordia la palabra misericordia en este pasaje viene de la palabra hebrea gesed esta palabra es casi intraducible por sus diferentes significados algunos son significa bondad lealtad compasión amar la misericordia tiene que ver básicamente con la expresión de un amor práctico por el prójimo que sufre un amor práctico me encanta un amor que accionamos no un amor de teoría no no un amor de teología sino que un amor práctico romanos 12 8 nos habla del don de hacer misericordia este don implica algo más que un sentimiento de piedad el amar la misericordia o hacer misericordia te mueve a la acción tenemos que ser una iglesia de acción una iglesia que vive lo que cree que practica lo que predica esto implica acciones concretas en bien del que sufre la cual es la expresión de una religión verdadera como nos dice santiago te voy a leer dos pasajes del libro de santiago el primero se encuentra en santiago 1 27 y nos dice la religión pura y verdadera a los ojos de dios padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa santiagos 2 15 al 17 santiago 2 nos dice supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario y uno de ustedes le dice que le vaya bien abríguense y coma hasta saciarse pero no le da lo necesario para el cuerpo de qué sirve eso así también la fe por sí sola si no tiene obras está muerta tenemos que amar la misericordia y la misericordia te lleva a vivir una vida con un amor práctico donde queremos marcar una diferencia donde entendemos que somos portadores de cambio donde vivimos con una revelación que lo que recibimos gratuitamente de Dios lo tenemos que entregar gratuitamente no es para que nosotros lo podamos contener no es para quedarse dentro de las cuatro paredes de la iglesia o dentro de un hogar que tiene fe un amor práctico te lleva a vivir y a demostrar el evangelio de tal manera que todos somos agentes de cambio en esta sociedad donde somos las manos y los pies de Cristo donde todos entregamos lo mejor de lo que tenemos para marcar una diferencia alguien dijo no solamente muestres misericordia sino ama el mostrarla da a los demás la misma medida de misericordia que tú quieres de mí tenemos que practicar la justicia tenemos que amar la misericordia y Mikeas termina este versículo diciendo ya saben lo que tienen que hacer saben lo que el Señor espera de ustedes practicar la justicia amar la misericordia y en tercer lugar dice humillarte ante tu Dios otra traducción dice que camines humildemente con tu Dios amigo humillarse ante Dios tiene que ver con que nuestras vidas sean un verdadero reflejo de la grandeza de Dios y no de nuestra propia grandeza los líderes en Israel en estos tiempos de Mikeas y no solamente en esos tiempos sino que los líderes religiosos en los tiempos de Jesús creían que eran superiores a los demás y maltrataban a lo que para ellos eran personas comunes y corrientes y Mikeas le está diciendo no son superiores a nadie tienen que humillarse ante Dios tienen que caminar con humildad tienen que practicar justicia porque todos somos iguales tienen que amar la misericordia y accionar el amor que tiene que habitar en sus corazones mi amigo la Biblia nos habla tanto acerca de la humildad y no una humildad falsa te voy a tirar unos versículos Efesios capítulo 2 perdón Efesios capítulo 4 versículo 2 la palabra dice sean siempre humildes y amables sean pacientes unos con otros y tolerense las faltas por amor somos tolerantes somos tolerantes cuando vemos las faltas la falta en los demás los errores en los demás las debilidades en los demás la humildad tiene que ver con un enfoque generoso y no un enfoque egoísta filipenses 2 3 dicen no sean egoístas no traten de impresionar a nadie sean humildes es decir considerando a los demás como mejores que ustedes santiago capítulo 4 versículo 6 nos dice y él da gracia con generosidad como dicen las escrituras dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes mi amigo el ser humilde te lleva a vivir de tal manera que siempre vas a tener una perspectiva externa siempre vas a poner a las necesidades de los demás antes que tus necesidades vas a entender que no sos más o menos que nadie que no somos superiores a nadie que no importa el título que tengamos las experiencias que tenemos los éxitos que hemos logrado dios nos ve a todo de la misma manera y es por eso que la humildad te lleva a reconocer que no puedes vivir una vida egoísta alguien dijo en cuanto actuar de manera humilde cuando un hombre se fuerza a sí mismo a hacerlo eso es poca cosa cuando un hombre habla mucho sobre su humildad y cuando él es muy humilde hacia todos él generalmente es un hipócrita la humildad debe ser del corazón y después saldrá hacia afuera como una fuente de vida en cada acto que realice el hombre otra persona dijo una verdadera humildad es el tener una percepción correcta de ti mismo no de manera mezquina cuando has descubierto quién eres realmente te humillarás pues no tienes nada de que jactarte el humillarte te hará que estés seguro el ser humilde hará que estés feliz el ser humilde hará música en tu corazón cuando vayas a la cama el ser humilde aquí hará que te despiertes en la semejanza de tu amo Mikeas está desafiando a los líderes de la sociedad a los líderes en el reino de humillarse delante de Dios de recordar que no son más que nadie porque mi amigo porque la humildad de nuestra vida produce un corazón enseñable la humildad te posiciona para cosas mayores la humildad te abre puertas de oportunidad la humildad conecta con otras personas la humildad tiene una dependencia total de Dios es por eso que en esta época mientras seguimos rompiendo barreras surfeando las olas de oportunidad debemos entender que somos portadores de cambio debemos diariamente practicar la justicia mi amigo que no se encuentre ni una gota de discriminación en nuestros corazones que veamos a las personas como Dios la ve que amemos a las personas como Dios las ama porque nos vamos a dar a practicar la justicia de Dios amemos la misericordia entendiendo que debemos accionar un amor práctico que extiende su mano que abre sus brazos y lo entrega todo para eliminar perdón para eliminar la desigualdad que existe en nuestra sociedad y vamos a caminar humildemente delante de Dios dependiendo totalmente de él para que nuestras vidas puedan brillar y para que nuestras vidas puedan apuntar a un Dios que ama tanto a este mundo que derramó la sangre de su único hijo para que la iglesia pueda cosechar almas para la gloria de su nombre vos y yo somos portadores de cambio vamos a vivir de esa manera vamos a seguir siendo la iglesia porque porque como decimos continuamente la iglesia no es periférica al mundo el mundo es periférico a la iglesia si lo crees pone un fuerte amén en el chat en este momento vamos a orar señor te doy gracias gracias porque nos has llamado a romper barreras a surfear olas de oportunidad a ser portadores de cambio y a literalmente con nuestras vidas aún con nuestras debilidades nuestros errores nuestros fracasos nos llamaste a ser portadores de cambio porque porque somos portadores del reino portadores del evangelio portadores de promesas ayúdanos padre santo a constantemente vivir conforme a ese propósito que tenés para cada uno de nosotros señor que la iglesia se pueda levantar como nunca antes y en esta época marcar una diferencia como nunca antes te doy gracias por cada persona que está conectada con este momento pido que puedas fortalecer sus vidas que puedas levantar su mirada y que puedas traer una revelación fresca a sus corazones de todo lo que has preparado para ellos en el nombre de Jesús amén y antes de concluir me encantaría orar por dos grupos más de personas personas que quizás están conectadas a este momento por primera vez y nunca tomaste una decisión de comenzar una relación con Jesús necesitas saber que Jesús no es un Dios religioso es un Dios relacionar porque porque es un Dios de amor y él a vos te ama no solamente te ama te acepta no solamente te ama y te acepta sino que también tiene un plan y un propósito para tu vida y lo único que tienes que hacer para conectar con ese plan para poder desarrollar ese propósito para poder recibir su amor es decirle que sí a él es una decisión simple pero una decisión que cambiará el rumbo de tu vida si nunca le dijiste que sí este momento es tu momento él te ama los errores de tu pasado lo que la Biblia llama pecado no son más grande que su amor y su misericordia él te quiere perdonar simplemente está esperando el sí de tu corazón y si le quieres decir que sí el día de hoy quiero incluirte en este momento quiero incluirte en esta oración también quiero incluir aquellos de ustedes que están viendo y saben que en algún momento en tu vida le dijiste que sí pero también sabes que desde ese entonces le diste la espalda a Dios te apartaste de él quiero que sepas que no importa donde fuiste ni lo que hiciste no hay nada ni nadie que te puede separar del amor de Dios volvé a él el día de hoy reposicionate delante de él el día de hoy vamos si sabes que te estoy hablando y quieres ser incluido en esta oración ahí donde estás quiero que digas estas palabras después de mí en voz alta si te rodea un amigo un ser querido vamos anímense apoyen a tu amigo a tu ser querido digan estas palabras con esas personas que tienen que orar esto por primera vez o porque se están reconectando con Dios juntos digamos Señor Jesús hoy abro mi corazón y te entrego mi vida te pido perdón por todos mis pecados y te doy gracias por tu amor y tu misericordia hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador pido que me ayudes a caminar contigo en cada momento de mi vida gracias por la salvación en el nombre de Jesús Amén que mensaje incrível do nosso Pastor Cris espero que esta mensaje tenha te fortalecido que você possa realmente começar a sua semana com o poder da Palavra de Deus que você possa lembrar da Palavra de Deus que a Palavra de Deus possa ser a sua referencia nesta semana e se você fez a oración de salvação se conectando com Jesus ou pela primeira vez ou se hoje você se reconectou com Ele parabéns por esta decisión sem dúvida é a melhor decisão que você poderia ter tomado na sua vida e a gente amaria como igreja estar disponível para você se você quiser se conectar com a nossa equipe nós temos um curso chamado Eu Decidi que os nossos pastores durante a semana a gente pode se conectar online a gente pode conversar sobre a Palavra de Deus a gente pode te encorajar nessa sua jornada de feio então a gente amaria poder se conectar com você nesta semana e através dos dados você pode ver aqui na tela você pode se conectar com a nossa equipe a gente estar aqui disponível para aquilo que você precisar então não se esqueça depois da nossa última reunião a gente tem o nosso After Church no Instagram é um momento muito divertido a gente sempre tem conversas muito interessantes com pessoas que são parte da nossa igreja é ao vivo a gente pode matar um pouquinho a saudade então não se esquece de conectar lá no nosso Instagram depois da última reunião e tenha uma semana incrível tenha uma semana abençoada que Deus te abençoe na escuridão tua graça está não há como se esconder não vou negar o teu amar incansável pra me ter doente em decepções perdido em minhas emoções mas teu amor me alcançou eu me entrego por completo quero a vida que tens pra mim o ozis nos espera liberdade eu só tenho em ti eu livre sou oh lá lá oh lá lá oh lá lá ao me entregar eu livre sou oh lá lá oh lá lá ao me entregar eu livre sou oh lá 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 ao me entregar eu livre sou oh lá lá oh lá lá ao me entregar eu livre sou oh lá lá oh lá lá Ao me entregar eu livre sou